Houve o coração das pessoas desde o momento de despedida de um grande amigo nosso, uma pessoa que elevou o nome de nossa cidade por todos os lugares. Nós estamos aqui não para fazermos uma homenagem a quem não mais pode nos ouvir, e sim, lembrarmos, fazemos memória do que ele fez, da pessoa maravilhosa, da pessoa bondosa que ele foi, de tudo aquilo que ele representou. Então, neste momento, nós não pensamos que a tristeza, quando ela chega, ela não é convidada. Ela chega porque... Sim, está certo. Não, mas é rápido, é rápido. Então, meus irmãos, o nosso irmão, ele elevou o nome da nossa cidade, e com certeza, os seus dons, que foram dados por Deus, foram elevados. E vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e um trecho de uma canção, para lembrarmos quem foi, Eduardo Rodrigues, e agradecemos a Deus todas as maravilhas que plantou na vida do nosso irmão. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, de cada dia, nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos desfez, cai a tentação, marivai no mal a fim. Ave Maria, Senhor de Deus, e 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 Deus. E Deus, 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 Amém.